. . . . . . . . . com o galileu, galileu e com o Jesus Obrigado E aí, como é que está aí? Está muito quente isso aí? Isso aí Vamos lá Próxima música de autoria própria E aí Mais uma música Galileu, galileia Galileu Galileu, galileu Galileu, galileu Amém. 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 Eu sou a Vierta Crescente. Amém. 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 Tempo. 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 Amém. Amém. O que é orar eенное? Padre com os truco, Padre com os truco Padre com os truco, Padre com os truco Padre Ho People Padre Ho People Padre Ho People Palaxino juena Galileo, Galileo Galileo, Galileo Marileu, 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 Marileu Marileu, Marileu